JVM é a Java Virtual Machine, vou explicar mais para frente o que é ela, e ela está ali por trás de todo o funcionamento e como funciona o ecossistema e a plataforma Java também. Então, principalmente para quem trabalha com Java, com Kotlin ou com Closure que usa JVM, é bem comum vocês já terem ouvido esse termo da JVM. Para quem é de outras linguagens, JavaScript, dentre outros, talvez não seja tão conhecido assim, mas nessa palestra aqui vocês vão aprender tudo ou quase tudo sobre JVM, todo o funcionamento dela e sobre a sua arquitetura interna também. Bom, primeiramente me apresentando, eu sou a Camila Santos, atualmente eu sou Tech Lead aqui na ZUP, estou atuando como líder técnica, esse aqui é meu e-mail. Eu também produzo conteúdo no YouTube e no Instagram Camila Code, então quem quiser aprender sobre Java, programação, dica de carreira, JVM, falar sobre a ZUP também, pode me acompanhar nesses canais. Esse aqui é meu LinkedIn, depois eu vou passar tudo aqui no chat, que é Camila Santos Oliveira. Não está aqui no slide, mas eu também sou MetraSoft MVP na categoria de Developer Technologies. Sou organizadora de algumas comunidades com foco em diversidade, aqui também puxando o gancho da palestra anterior, então sou organizadora da O Makers Code, que é exclusiva para mulheres, sou organizadora também da Dev Java Girls, que é focada em mulheres com foco em Java, e também sou organizadora da Perifa Code, que é focada em pessoas com origem periférica que querem ingressar e evoluir dentro da tecnologia, porque a tecnologia mudou muito a minha vida, eu também vim de origem periférica, então eu quero ajudar que mais pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive de entrar na área de tecnologia e ter sua vida transformada com tudo que ela nos proporciona também. Bom, o que é a JVM? Acabei dando spoiler ali antes de entrar na palestra, o que é essa tal de JVM? A JVM, também conhecida como Java Virtual Machine, ela foi criada nos anos 90 e é a base de toda a plataforma Java, e quando eu digo plataforma Java, não é só o Java que usa, é tipo toda linguagem que roda em cima do JVM, a gente chama de plataforma Java, digamos assim, mas principalmente o Java, até por isso que é Java Virtual Machine, mas por exemplo, se você codar em Kotlin, você vai usar JVM, se você codar em Clojure, também usa JVM, tem mais algumas que eu não vou lembrar agora de cabeça, a Scala também roda na JVM, então todas essas outras linguagens, apesar de não ser Java, elas rodam ali dentro da plataforma Java, dentro desse ecossistema Java, digamos assim. E ela também é responsável por tratar todos os sistemas operacionais e plataformas para linguagem, então ela se comunica ali com todos os sistemas operacionais, sem você ter que fazer diversas configurações, ela faz tudo sozinha para a gente, e ela não conhece a linguagem Java, somente o seu bytecode, que mais para frente eu vou falar isso, mas para quem é do Java, se você escrever lá um println, não é isso que a JVM lê, ela lê o bytecode, que é uma coisa que é gerada depois por outras partes, que eu vou falar ali mais para frente, da JVM. Então esse bytecode, ele vem no formato .class, e são instruções que indicam para a JVM o que deve ser realizado naquela parte da aplicação. Então esse bytecode, ele vai falar qual comando, qual a classe, qual método vai ser invocado naquele momento, e a partir disso vai fazer alguma ação que está descrita naquele código, não no código .java, mas no .class, que é o nosso famoso bytecode. E aí antes da gente entrar em como que funciona esse tal de bytecode, como que ele é gerado, e quais são as partes da JVM, é muito importante a gente saber quais são os tipos de linguagem que a gente tem dentro do nosso universo ali de linguagem de programação. Então a gente tem três tipos de linguagem, tem a compilada, tem a interpretada, e tem o Java, que é um caso um tanto à parte. Então as linguagens compiladas, elas compilam e transformam o código em binário. Ou seja, transformam o código da linguagem em linguagem de máquina, seguindo a arquitetura do sistema, então de acordo com o sistema operacional. Tem como vantagem a velocidade de execução, pela compilação ser focada na arquitetura que ele estiver rodando. Então o exemplo de linguagens compiladas é o C ou C++. A gente também tem a categoria de linguagens interpretadas, que elas traduzem cada linha de código em código binário, conforme a linha executada. Então a cada linha ali que é necessário transcrever, digamos assim, a ação, é traduzido em código binário e não é traduzido, digamos, o arquivo todo ali, o processo todo, como é no caso anterior. E qual que é a vantagem ali da linguagem interpretada, né? É a vantagem, a portabilidade, porque ela nos permite executar o código em diversos tipos de arquitetura, sem precisar fazer nenhum tipo de pré-compilação para aquela arquitetura, literalmente, conforme as coisas estão andando. E aí exemplos de linguagens que são interpretadas, a gente tem o Ruby e o Python. E aí a gente entra na terceira categoria, que é o Java, né? O Java é um misto de linguagem compilada e interpretada. Então primeiramente o código é compilado para um formato portátil e intermediário, chamado bytecode. E depois ele é interpretado, então depois de compilado eles vão interpretar e ver o que é para fazer em cada parte daquele bytecode em determinado momento da sua interpretação ali da sua aplicação. Mas é só isso que a JVM faz? Não, tem muito mais coisa e é isso que a gente vai ver aqui nessa palestra. Mas dentre as vantagens que a gente pode ver desse misto de compilada e interpretada que tem no Java, a gente pode dizer que a gente tem o type checking, que é a verificação da tipagem. A gente tem a otimização da compilação do código, mais para frente eu vou falar como que ocorre isso. E o bytecode só necessita ser compilado uma vez para chegar ao mais próximo do código de máquina e assim manter a sua portabilidade. E agora a gente entra na arquitetura em si. Então eu peguei essa imagem aqui que tem as referências lá no final da apresentação, que representa-se bem a arquitetura, né? Então a gente vai passar por todas essas etapas aqui do class loader, toda essa parte aqui do JVM memory e a parte do execution engine também. Então, primeiramente, eu vou seguir o fluxo da ordem que as coisas acontecem. A gente começa pelo class loader. O class loader, de modo bem simples, ele é responsável por três atividades. Ele é responsável pelo loading, pelo linking e pelo inicialization. Quando você compila um arquivo Java, ele é convertido em bytecode, o arquivo .class, conforme eu falei. E quando você tenta utilizar essa classe em seu aplicativo, o class loader joga ele na memória principal ali de onde está sendo processado. E o JVM, ele armazena as seguintes informações no método diário, que é onde acontecem essas coisinhas aqui. Então ele vai ter o nome da classe carregada, essa classe pai, essa classe origem, digamos assim. Todos os arquivos .class relacionados a essa classe, então isso é uma classe que chama vários outros métodos e outros objetos. Os .class dela também serão carregados. E também os modificadores, métodos e variáveis que pertencem a ela. E aí dentro dessa etapa de loading, a gente tem três carregadores de classe, como o próprio nome diz, eles carregam as classes para a nossa aplicação rodar e funcionar. E eles funcionam dentro da linguagem Java e das outras também que usam a JVM. Então a gente tem o Bootstrap Class Loader, o Extension Class Loader e o Application Class Loader. O Bootstrap Class Loader, ele é o carregador de classes raiz, é a super classe da Extension Class Loader, então ele é tipo o pai de todos os Class Loader. E carrega os pacotes Java padrão, então pacote Java Leng, Java Util, Java Net, Java IOM. Esses pacotes padrão estão presentes no arquivo rt.jar. E em outras bibliotecas centrais, então se por uma caso você quiser ver esses arquivos, eles ficam dentro do seu caminho ali da Java Home, barra JRE, barra Libre. Nosso segundo carregador de classes, nosso segundo Class Loader, é o Extension Class Loader, que ele é a subclasse do Bootstrap Class Loader, e a super classe da Application Class Loader, então meio que eles estão na hierarquia, né? Então ele é filho do anterior e tem um abaixo dele também. Ele carrega as extensões das bibliotecas Java padrão, presente nesse diretório aqui também. E por último a gente tem o Application Class Loader, né? Que ele é o último Class Loader e a subclasse do anterior, que ele carrega os arquivos presentes no caminho de classe. O caminho de classe é definido como o diretório atual do aplicativo, então é onde está ali localizado o seu aplicativo na sua máquina, ou onde a sua aplicação estiver rodando, é o que a gente chama de caminho de classe. E aí nesse processo podem acontecer alguns erros, então por exemplo, se um Class Loader pai não puder localizar uma classe, então se o primeiro ali da arquitetura não achar a classe por algum motivo, ele delega essa tarefa para o Class Loader seguinte, e se o Class Loader seguinte também não for capaz de usar, ele vai lançar um erro, então a coisa muito bacana que eu costumo dizer sobre estudar JVM é a gente entender os erros que às vezes acontecem, porque às vezes a gente está lá programando e cai um erro que não é aquelas coisas mais comuns de desenvolvimento, é um erro mais de JVM mesmo. Então algum erro que pode acontecer às vezes é o No Class Death Found Error ou Class Not Found Exception, que é literalmente nesse processo ali, não foi achada a classe que era para achar, para carregar, e sua aplicação não consegue seguir com o processo. Então estudar JVM é um ponto muito importante, que eu sempre destaco essa importância, principalmente para quem já está ali num nível mais intermediário ali da carreira, iniciantes nem tanto, mas eu acho que de pleno para cima é bem bacana tentar entender mais como as coisas funcionam no fundo ali, porque provavelmente algum dia você vai cair nesse tipo de erro e não são erros que você resolve às vezes ali colocando um debug, como outros que a gente cai no dia a dia, são erros mais de conhecer, como a JVM está tentando fazer as coisas e o que pode ter dado errado. Depois disso, a gente entra na etapa que a gente chama de linking. Então depois que a classe é carregada na memória, ela vai para o processo de linking. O processo de linking envolve combinar os diferentes elementos e dependências do programa. Então combinar todas as classes, todas as dependências, todos os métodos, para enfim acontecer alguma coisa ali na nossa aplicação. Nesse processo de linking, a gente tem as seguintes etapas. A gente tem a verificação, a preparação e a resolução. Na etapa de verificação, como o próprio nome diz, ele verifica se o arquivo está corretamente formatado, se foi gerado por um compilador válido ou não. Se essa verificação falhar, nós vamos receber uma exception do tipo runtime, que vai ser a java-lang-verify-error. Essa verificação é feita pelo componente bytecode-verifier. Quando essa atividade é concluída, a classe está pronta para a compilação. Então depois de ser verificada, a classe vai ser preparada. Então depois de ir para a preparação, no caso, a JVM vai alocar a memória para as variáveis de classe e inicializar a memória com aqueles valores. E por último, depois de preparado, a gente vai para a resolução. Então o processo de substituição de referências simbólicas é feito pesquisando no method area, que eu falei lá no começo. Então ele pega tudo que está armazenado ali para alocar a entidade de referência daquela classe que a gente está tentando carregar. E aí depois disso, a gente entra na parte do JVM memory, que é a parte de memória da JVM. Então a gente passou ali do primeiro quadradinho, digamos ali, que era o class loader, que era carregamento das classes. Então agora a gente entra na parte referente à memória e como a JVM lida com a memória inicialmente. Então dentro da JVM memory, a gente tem cinco componentes. A gente tem a method area, a rap, a stack, ou JVM language stack, que geralmente a gente só chama de stack, o spec registrar e o native method stacks. Então na JVM memory a gente tem alguns componentes, né? Na method area a gente tem todas as informações das classes com o nome, nomes de métodos e etc. Se a memória disponível nessa área não for suficiente para a inicialização do aplicativo, a JVM lança um error, out of memory error, que eu pelo menos já caí nesse erro algumas vezes. Dependendo ali se for um PC, um tanto... Como é pouca memória disponível e for uma aplicação muito grande, tiver muita coisa ali acontecendo, pode ser que você caia nesse erro. Então é erro de JVM. E existe somente o method area por JVM. Ele é um recurso compartilhado dentro da JVM. Então não é algo que tem vários existentes ali dentro da nossa estrutura. Na JVM a gente tem o que a gente chama de rap area. Na rap a gente tem todos os objetos, as variáveis de instância e as matrizes relacionadas. Essa memória é compartilhada por todas as threads. Então vale lembrar que o Java, assim como grande parte, se eu não me engano, das linguagens que rodam na JVM, são multi-thread. Então a rap é compartilhada por todas as threads que estiverem acontecendo ali. E a stack, ela é a área um tanto oposta ali à rap. Então quando uma nova thread é criada pela JVM, uma pilha de tempo de execução separada também é criada nesse momento. A armazena informações específicas da thread criada, que será destruída assim que a thread for finalizada. Na stack a gente tem variáveis locais, chamadas de método e resultados parciais também. E qual que é o erro que a gente pode cair dentro da stack? O stack overflow error, ele pode acontecer quando um processo que está sendo executado em uma thread requer um tamanho de pilha, porque a stack é pilha, muito grande que não está disponível. E para cada chamada de método, uma entrada é feita na pilha de memória, então ali na stack, stack frame. E quando essa chamada de método é concluída, o stack frame é destruído. Então não fica ali ocupando espaço sendo que já foi concluído também. E aí dentro do stack frame, a gente tem três categorias de dados, que são o local variables, o operand stack e o frame data. Local variables, cada frame contém um array de variáveis chamadas local variables. Então cada stack frame tem um array de variáveis que são armazenadas ali, que a gente chama de local variables. E todas as local variables e seus valores são armazenados aqui. E aí a gente tem a diferença de RAP e de stack. Então a RAP, de modo bem sintetizado, ela armazena objetos complexos em um aplicativo, ela é compartilhada por todas as threads. Os dados armazenados na RAP podem ser acessados por thread múltiplos e um ponteiro para aquele objeto que é a referência da variável que está armazenada na pilha. E aí a gente tem a stack. A stack, cada thread vai ter a sua própria stack, ela não é um recurso compartilhado, pode ser definida como estrutura de dados gerenciada pela JVM. E todas as variáveis locais são criadas na pilha e são automaticamente retiradas da pilha quando você chega ao fechamento do bloco que criou aquela variável. Então o bloco encerrou a execução, o bloco chamava aquela variável, a pilha ali, o stack frame é retirado. E o dado na stack é restrito para thread, então ela não pode ser acessado por outras threads da aplicação. A operandi stack, cada frame contém uma pilha lifo, que é o last-in first-out, chamado operandi stack. Ela atua como workspace em tempo de execução para performar as operações intermediárias. E a gente também tem o frame data. No frame data, a gente armazena todos os símbolos correspondentes ao método diário e armazena as informações do bloco catch em caso de acceptance. Então quando a gente faz um try catch, todas as coisas ali que entrar no catch vai entrar no frame data. E aí a gente entra no outro componente aqui, que é o PC, que são o Program Counter Registors. Cada thread tem o seu próprio PC Registors e o papel deles é armazenar o endereço do que está sendo executado no momento dentro da nossa JVM. Então se alguma coisa está acontecendo, ele vai registrar, digamos ali, o endereço de onde aquilo está acontecendo e o que está acontecendo. E aí a gente tem o Native Method Stacks, que para cada nova thread uma nova Native Method Stacks está alocada. Então aqui serão já os métodos já na linguagem nativa de máquina. Então toda vez que a gente vê alguma coisa com o Native é porque já está ali no bytecode, já na linguagem nativa, não está no Java por em si. E aí a gente entra na tal da Execution Engine, que é uma outra categoria ali dentro da JVM. E dentro dela a gente tem três temas que são um dos maiores da JVM, que daria uma palestra praticamente só sobre o segundo e o terceiro que estão aí. Então dentro da Execution Engine, a gente tem o Interpreter, o Just-in-Time Compiler, que é o famoso JIT, e a gente tem o Garbage Collector. O Interpreter é responsável por ler e executar o bytecode linha a linha. Então ele vai fazendo aquele trabalho ali de ler o bytecode que veio e executar a cada linha ali de bytecode. Se vocês abrirem um arquivo .clash, vocês vão ver que tem várias linhas. Então a cada linha ali do nosso arquivo bytecode, o Interpreter vai literalmente interpretar e executar ele. Devido a esse processo linha a linha, o Interpreter é uma das etapas mais demoradas dentro da JVM. Então até um ponto bacana de destacar, porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas o Java é lento, né? Provavelmente vocês já escutaram isso. Demora muito para iniciar um programa Java, mas tipo, quando a gente para para estudar a JVM, a gente vê tudo o que acontece ali por debaixo dos panos. Então essa certa demora começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Então dentre todas as etapas que eu já falei antes e das etapas que eu vou falar mais para frente, o Interpreter é considerado uma das etapas mais lentas dentro do processo da JVM. Então a Execution Engine, ela executa os bytecodes, os .class, lê aquele bytecode linha a linha e usa os dados e informações presentes na method area para executar as instruções. E aí a gente entra no famoso JIT, que é o JIT compiler, ele vê quais partes do código são executadas com maiores frequências. Então ele fica ali de olho para ver, pô, esse método aqui está sendo chamado várias vezes. Essa classe aqui era invocada por todas as outras classes. Dessa classe aqui nem tanto. Então principalmente com métodos, ele vai ficar de olho muito nisso. E por que o JIT compiler faz esse trabalho para a gente? Porque ele vai ver que a execução desse código pode ser acelerada se aquele método já ficar compilado para código nativo de máquina. Então se ele vê se tem um método que é chamado sempre e não está tendo alteração, ele já vai e deixa ele ali prontinho e linguagem de máquina não fica realmente como o próprio nome diz do JIT, que é o just-in-time. Ele deixa de fazer tanto just-in-time assim e já adianta um pouquinho ali a compilação dele para o código nativo de máquina. E aí o que é esse código nativo de máquina mesmo, que eu falei lá no começo, mas se você entrou aqui no meio da palestra, talvez você não tenha pegado. Então o código executável que é compreendido pelo sistema operacional, na compilação, o bytecode é convertido para o código de máquina nativo e sim uma thread separada. Enquanto isso, a JVM continua usando a versão interpretada. Então eles separam a thread ali só para fazer essa conversão para o código de máquina nativo daqueles métodos que são mais chamados. E aí a JVM continua interpretando o resto da aplicação no tempo de compilação e otimizando usando aquele lá que já está pré-compilado. E aí voltando para a explicação do JIT compiler. Quando a gente compila o programa em Java, a gente termina com o nosso código fonte compilado na representação de um bytecode compreendível pela JVM. Esse bytecode ele é mais simples e compacto que nosso código fonte nosso código fonte .java ou .cotlin ou .scala ou .closure quando a gente fala de bytecode é bytecode para qualquer linguagem que roda em Java. Mas aqui eu sempre vou puxar roda na JVM mas aqui eu sempre vou puxar para o Java que é o que eu mais vejo no dia a dia. Então esse bytecode ele é mais simples e compacto que nosso código fonte porém os processadores convencionais em nossos computadores não podem executá-los. então vamos entender que o código Java ele é compreensível só para a gente mas ele não é compreensível para a máquina. A máquina ela fala um idioma diferente do que a gente fala. Então os processadores eles vão entender o código fonte em bytecode JVM e a gente entende o código fonte em Java ou em Clojure ou em Scala ou em Kotlin seja na linguagem que você escreveu. Então são idiomas diferentes e a JVM meio que faz um papel ali de tradutor além de tentar deixar esse processo mais rápido. Para poder executar um programa Java a JVM interpreta o bytecode e como os interpretadores geralmente são muito mais lentos do que o código nativo executado em processador real a JVM pode executar outro compilador que agora compilará o nosso bytecode no código de máquina que poderá ser executado pelo processador. Então ela pega aquele idioma intermediário do bytecode e converte para o código oficial ali da máquina. Então digamos que a JVM fala três idiomas fala Java fala bytecode e fala o código nativo de máquina. Esse compilador ele é chamado de Just-in-Time e é bem mais sofisticado que o compilador Java que é aquele Java que a gente roda ali no terminal e executa otimizações complexas para gerar código de máquina de alta qualidade. A implementação do Git compiler do JDK pela Oracle ele foi baseado no projeto OpenJDK de código aberto isso inclui a máquina virtual Hotspot que foi disponível desde a versão 1.3 do Java então é uma coisa bem antiga e também contém dois compiladores Git convencionais que são o C1 e o C2 o C1 é um compilador cliente e o C2 é um compilador servidor. Então qual que é a diferença do C1 para o C2? Então vamos lá o C1 ele é projetado para rodar mais rápido e produzir códigos menos otimizados enquanto o C2 ele leva um pouco mais de tempo para rodar porém produz um código melhor otimizado e então você tem que escolher a gente não né a JVM faz tudo para a gente que ela é ótima então digamos que a JVM ela escolhe lá se ela quer só rodar mais rápido ou se ela quer rodar devagar porém com resultado otimizado que vai ser melhor ali mais para frente então o compilador C1 ele é mais adequado para aplicativos de desktop pois não queremos longas pausas para a compilação do Git e o compilador C2 ele é indicado para aplicativos de servidor de execução longa que podem gastar mais tempo na compilação do aplicativo em si então geralmente C1 a JVM separa para aplicativos pequenininhos aplicações simples e a maioria acaba indo um pouco mais para o C2 que são casos mais complexos pensando em grandes microserviços e aplicações monstruosas a JVM vai tender a jogar para o C2 mas pode ser que vai para o C1 um programa Java compilado por Java que inicia sua execução em modo interpretado a JVM vai então rastrear cada método chamado com frequência e vai compilar ele para o código nativo para fazer isso ela vai utilizar o C1 para a compilação então ela usa o C1 ali naquele primeiro momento porém o hotspot ainda observa as chamadas futuras então o hotspot ele meio que vai ficar bem o que vendo as áreas quentes da aplicação as áreas mais chamadas as áreas mais executadas as áreas mais requisitadas então o hotspot por mais que o C1 já pegou ali para ver as coisas com mais frequência o hotspot olha de novo porque ele não confiou no trabalho do C1 digamos assim e observa as chamadas futuras desse método então se o número de chamadas aumenta a JVM vai lá recompila aquele método dessa vez com o C2 que vai gerar uma otimização maior ainda então o C1 e o C2 deixaram o mesmo resultado sim só que o C2 ele consegue otimizar um pouco mais o que ele dá como resultado então o C2 ele foi extremamente otimizado e produz código capaz de competir com o C++ o C++ ele tem um grande destaque ali que ele está muito próximo ali da linguagem de máquina muito ali no nível processador das coisas mais arquitetura de máquina ali mesmo então o C2 ele está bem próximo ali do C++ em velocidade ou pode ser até mais rápido e o próprio compilador desse servidor C2 ele foi escrito em um dialeto específico do C++ então o C2 ele não está escrito em Java ou outra linguagem em JVM ele está escrito em C++ mas exatamente para ter essa ligação ali mais próxima com a parte da máquina em si e aí quando a gente fala de compilação se você é atualizado ali com as coisas novas do Java provavelmente você já ouviu falar de um tal de Graal mas o que é esse tal de Graal? O Graal ele é um projeto de pesquisa que foi criado pela Oracle e podemos olhar para o Graal como vários projetos conectados então ele pode ser tanto um novo compilador JIT que se baseia na Hotpot e uma nova máquina virtual poliglota ele fornece um ecossistema abrangente que suporta um grande conjunto de linguagens então Java outras linguagens da JVM JavaScript Ruby Python R C e C++ existem várias vantagens importantes de escrever um compilador em Java então Graal ele é escrito em Java dentre elas a gente tem a segurança que significa que não há não há travamentos porém exceções e também não tem nenhum vazamento de memória que às vezes na JVM era raro mas poderia acontecer de ter um tal do vazamento de memória com Graal isso é um pouquinho melhor eu não cheguei a testar o Graal ainda mas eu dei uma pesquisada e falaram isso aí dele e o compilador ele pode ser independente do Hotpot seria capaz de produzir uma versão compilada pelo JIT mais rápida de si mesmo ele utiliza a nova JVM compiler interface que é a JVM-CI para se comunicar com a virtual machine para habilitar o uso desse novo compilador se você quiser testar a gente pode definir a partir dessas linhas de comando então a gente tem o Unlock Experimental VM Options o Enable JVM-CI ou o Use JVM-CI Compiler ou seja a gente pode executar o Graal com os compiladores regulares ou a gente pode usar uma versão do JVM-CI ou com o próprio Graal VM e aí a gente tem outra categoria aqui dentro da JVM que é o que a gente chama de Segmented Code Cache então o que é o Segmented Code Cache? ele surgiu no Java 9 com formas de organizar e separar os tipos de código compilados em cache ele é uma área onde a JVM armazena o bytecode compilado em código nativo então lembra ali daquela parte que a gente falou que ela já deixava as coisas que ela via que eram sempre usadas pré-compiladas em código nativo para já ficar mais rápido então onde é que ela joga isso? no Segmented Code Cache então ela pega todas essas coisas que ela já falou é muito chamado já está otimizado deixa ali num cantinho separado dela para quando precisar chama direto dali não tem que passar por todo aquele processo de interpretação compilação lá desde o começo ele tem um tamanho fixo então quando encher o JIT vai ser desligado então se por um acaso a JVM jogou muita coisa no Code Cache que não era para jogar o JIT o Just Time Compiler ele vai parar isso não significa que a aplicação vai parar no caso ele só vai parar de tentar fazer otimizações porque não tem onde guardar essas otimizações mas a aplicação continua rodando só pode ser que fique um pouco lento caso isso aconteça a gente vai receber um erro de Code Caches Full de Compiler Has Been Disabled e teremos uma grande queda de desempenho para melhorar isso temporariamente a gente pode mudar o nosso tamanho então a gente tem algumas opções a gente tem o Initial Code Cache Size que é o padrão default dele que são 160kbytes a gente pode mudar para Reserva de Code Cache Size que vai para 48MB e o Code Cache Expense Size que a quantidade pode ser adicionada ao Code Cache então você coloca especificamente 32 ou 64 eu nunca caí nesse erro de Code Caches Full então eu acho que é 160k e dá conta acho que só se for uma aplicação muito pesada que talvez dê algum problema e precise aumentar para 48MB também então para saber como está o uso do Code Cache a gente consegue ver o quanto está ocupado dentro desse Code Cache também então a gente consegue fazer isso com o comando print Code Cache e a gente vai ter uma saída semelhante com o Code Cache que é do tamanho X a gente tem tudo isso daqui usado então já foi usado XYZ a maior quantidade que já foi usada desde que a aplicação começou a rodar foi XYZ e a gente tem livre todos esses valores aqui e aí o segmento de Code Cache ele é dividido em três partes então a coisa bacana ali da JVM é que tudo é dividido em várias partes então dentro de toda essa separação ali que já tem dentro do Code Cache a gente tem três categorias de Code Cache então a gente tem o non-method segment então ele vai armazenar o código interno relacionado a JVM como interpretador de bytecode por default esse segmento tem cerca de cinco megas e além disso é possível configurar o tamanho do segmento por meio desse argumento aqui non-method code rap size a gente também tem o profiled code segment que ele armazena o código ligeiramente otimizado com tempos de vida potencialmente curtos então é o código que foi otimizado porém que ele não vai ser chamado tantas vezes assim então tem um tempo de vida um tanto curto então mais pra frente a gente vai falar do tempo de vida mas tempo de vida é quando teoricamente a memória não vai mais precisar disso e vai vir um garbage collector e vai levar isso pra fora jogar fora então ele tem como tamanho padrão 122 mega e a gente pode alterar ele por meio do argumento profiled code rap size e a gente tem a terceira divisão ali do segmento de Code Cache que é o non-profiled segment que ele armazena o código totalmente otimizado com tempos de vida potencialmente longos ele tem cerca de 122 mega por padrão e esse valor é obviamente configurável por meio do argumento no-profiled code rap size e aí eu acabei falando um pouquinho dele antes mas depois de que o objeto é chamado foi utilizado fez o que tinha que fazer ele fica largado na memória só que graças ao JVM a gente tem um carinha que é chamado de garbage collector que resolve um pouco esse problema pra gente então o garbage collector ele é responsável por gerenciar de modo automático a alocação de memória da aplicação coordenando junto ao sistema operacional a quantidade de memória utilizada a eliminação de objetos que já não estão mais sendo utilizados então ele vai ver o que que tá lá e tá sendo utilizado o que que não tá e ele pode jogar fora quando eu digo jogar fora não é excluir o objeto jogar nosso código fora tipo jogar fora aquele espaço na memória que ele usou pra ser executado e agora não está precisando mais a JVM vai lá com o nosso garbage collector e fala libera o espacinho aí pra mim que eu preciso disso pra outra coisa então basicamente o garbage collector ele funciona em duas etapas simples conhecidas como mark sweep ou marcação e varredura na etapa de marcação o garbage collector identifica quais espaços de memórias que estão em uso e quais não estão e na etapa de varredura ele vai lá e vai remover esses objetos que foram identificados na fase de marcação então quais que são as vantagens ali do garbage collector né a gente não tem a manipulação manual de alocação e desalocação de memória igual se você quiser fazer no C manualmente você consegue fazer uns alope malope alguma coisa assim então a JVM faz isso pra gente então o espaço de memória não é utilizado e é tratado automaticamente pelo garbage collector e a gente também tem o gerenciamento automático do vazamento de memória qual que é a desvantagem a JVM precisa acompanhar a criação e exclusão de referência de objetos então ela vai ficar o tempo todo vendo o que ela pode jogar fora ou não ela não vai parar e essa atividade ela requer maior poder de CPU do que a própria aplicação então às vezes o garbage collector vai puxar mais CPU do que a sua própria aplicação isso pode afetar o desempenho de solicitações que exige em grande memória e pode cair em algum daqueles outros erros então dependendo do tipo de aplicação dependendo do que é disponível ali de CPU digamos assim pode ser que o garbage collector cause uma falha no resto da aplicação ou uma lentidão a gente tem alguns tipos de implementações do garbage collector então a gente tem o serial garbage collector que é a implementação mais simples porque funciona basicamente como uma única thread então ela pega uma única thread e vai fazer um truco dela como resultado essa implementação congela todos os encadeamentos do aplicativo quando é executado o serial garbage collector é o garbage collector preferido para a maioria dos aplicativos que não tem requisitos de tempo de pausa pequenos e são executados em máquinas de estilo cliente aquelas lá do C1 para habilitar o serial garbage collector a gente pode usar esse argumento aqui então esses argumentos aqui que eu falo para quem usa IntelliJ seria tipo ali no VM Options que você poderia configurar a gente também tem o Parallel Garbage Collector que ele é a implementação default do Garbage Collector então se você pegou ali sua aplicação Java está usando a JVM você não fez nenhuma configuração não passou nenhum daqueles argumentos que eu fui mostrando nem esse último de Garbage Collector por padrão ele vai usar o Parallel Garbage Collector então esse Garbage Collector ele é o default ao contrário do serial Garbage Collector ele usa várias threads para gerenciar o espaço de RAP mas também congela outras threads de aplicativos enquanto executa o Garbage Collector se usarmos esse Garbage Collector podemos especificar o tamanho máximo de threads e tempo de pausa e área de cobertura o tamanho da RAP que ele vai ficar olhando os números de encabeamentos do coletor de lixo podem ser controlados com a opção da linha de comando que seria eu quero que você só use duas threads três threads vai limitar o tanto de threads que ele vai usar o tempo máximo de pausa que é o intervalo entre um Garbage Collector vir fazer aquele processo de marcação e varredura e outro a gente pode configurar por meio desse argumento aqui que seria o pause milis e o tempo gasto na coleta de lixo versus o tempo gasto fora da coleta de lixo é chamado de destino de rendimento máximo e pode ser especificado também por meio desse argumento aqui o espaço de RAP máximo ou seja a quantidade de memória RAP que um programa necessita durante a execução pode ser especificado com esse argumento o N seria um número que vocês passariam e para habilitar o Garbage Collector por exemplo você estava no outro Garbage Collector e quer voltar para o padrão aí você tem que passar esse argumentozinho aqui e aí a gente tem outra categoria de Garbage Collector que é o G1 Garbage First Garbage Collector é projetado para aplicativos executados em máquinas com vários processadores com grande espaço de memória ele está disponível no JDK Update 4 JDK 7 Update 4 ao contrário de outros coletores o G1 divide o RAP em um conjunto de regiões de RAP de tamanho igual cada uma cada uma delas no intervalo contigo de memória virtual para habilitar o Garbage Collector podemos usar o seguinte comando eu não estou lendo os comandos porque é tipo um monte de X um monte de Yus então depois vocês conseguem consultar o material também e a gente tem o Z Garbage Collector GC meu Deus ele é um coletor de lixo escalável de baixa latência que estreou no Java 11 então relativamente recente que agora sai um Java cada semana mentira cada seis meses como opção experimental para o Linux então inicialmente foi só no Linux e o JDK 14 introduziu ele oficialmente no Windows e no Mac OS um ponto é que às vezes as coisas saem primeiro só para o Linux e depois vai para outros sistemas mas pode variar o ZGC obteve o status de produção oficialmente no Java 15 que eu ainda não estou usando então eu não cheguei a experimentar ele que eu parei no 11 o ZGC executa todo o trabalho simultaneamente sem interromper a execução de threads de aplicativos por mais de 10 milissegundos o que o torna adequado para aplicativos que exigem baixa latência a coloração de referência é o conceito central do ZGC então meio que ele pinta os objetos que ele vai jogar fora digamos assim é bem complexo assim o funcionamento dele dariam duas palavras só falando disso isso significa que o ZGC usa alguns bits bits de metadados de referência para marcar o estado do objeto para você habilitar na sua máquina o ZGarbage Collector a gente pode usar o argumento nas versões anteriores da JDK 15 era esse unlock experimental VM options e você passar o nome do garbage collector e a partir da versão 15 a gente podia só passar dessa forma porque já era disponível ali quando a gente quer experimentar algo experimental da JVM geralmente a gente tem que usar algo como esse unlock experimental XYZ porque são coisas que tipo está disponível mas não está totalmente homologado pela JVM ou seja se der problema eles não falaram que o problema é seu porque não estava totalmente liberado estava meio que em beta digamos assim e aí já se aproximando do final da nossa palestra a gente entra na native method interface a native method interface ela é uma interface como uma ponte que interage com as native method libraries e provém as native libraries então a gente vai ter ali uma interface que vai se comunicar com o código praticamente mais perto de C e C++ e as native method libraries são bibliotecas que são escritas em outras linguagens então se por um acaso você tem alguma coisa que não está escrita em Java em Kotlin ou outra linguagem que já está ali na JVM a JVM faz as mágicas lá dela e ela consegue interpretar uma coisa que está em assembly C ou C++ também ela é poliglota então essas bibliotecas geralmente estão presentes na forma de arquivos .dll ou .so e esse daqui é o slide de referência então todos esses pontos aqui que eu fui falando foram tirados de vários lugares então tem alguns sites tem um livro do Otávio também tem no livro Jornada Java dois capítulos sobre JVM eu inclusive escrevi alguns capítulos do livro Jornada Java mas não eram de JVM eram de outros tópicos também e aí tem todas as referências aqui para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema tem outros cursos eu acabei não entrando tanto na parte de performance e tuning da JVM embora eu falei muito ali de garbage collector também porque é um tema que eu também estou estudando bastante também estudo arquitetura mas a arquitetura está um pouquinho mais avançada ainda que o tuning mas quem sabe eu trago outra palestra de performance mais para frente se vocês gostarem e é isso gente muito obrigada pela participação sigam a ZUP nas redes sociais então todas são ZUP Innovation tem podcast da ZUP tem GitHub da ZUP tem canal no YouTube da ZUP e também tem os meus contatos que eu passei lá no começo mas eu mando aqui no chat também depois para quem quiser saber mais sobre JVM sobre Java carreira ZUP quiser tirar alguma dúvida tem alguma coisa que faltou ali na palestra também feedbacks são totalmente bem vindos Tchau